Criminosos encapuzados mataram um dos nomes mais influentes do carnaval brasileiro, o presidente da Portela, Marcos Falcom. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro, mas antes me dá as imagens, por favor, desse caso, porque a polícia já sabe que eram seis homens, sendo que dois entraram no comitê de campanha. Falcom era candidato a vereador no Rio de Janeiro, casado com uma das portas-bandeiras mais famosas do carnaval carioca também. Veja só a comoção no entorno desse comitê, que fica em Madureira, um dos bairros mais movimentados. O crime aconteceu em plena luz do dia e a repórter Carla Chaves está na quadra da Portela, onde dentro de 45 minutos começa o velório do presidente da escola de samba. Bom dia. Bom dia, Bate. Bom dia a todos. Por aqui está todo mundo ainda perplexo com o que aconteceu. Como você disse, foi um crime muito ousado. Os bandidos entraram em plena luz do dia no comitê de campanha do Marcos Falcom, que era candidato a vereador, presidente aqui da Portela, assumiu em maio. Eles teriam efetuado vários disparos, enquanto os outros ficaram do lado de fora esperando. A delegacia de homicídios está investigando o caso, já ouviu várias pessoas para saber se ele vinha recebendo algum tipo de ameaça. Como você disse, o velório deve começar, deve ser aberto ao público a partir das 8 horas da manhã. Por enquanto, aqui na quadra da Portela, apenas amigos, familiares, amigos íntimos. E a Selminha Sorriso, mulher com quem ele era casado há 10 anos, o ícone do Carnaval Carioca, porta-bandeiras da Beija-Flor. Então, o clima aqui é realmente de muita tristeza. Várias pessoas já se manifestaram, clima de pesar, de luto. Aliás, vai ter um luto de 10 dias aqui na escola de samba por conta dessa morte. Quem assume é o vice-presidente Luiz Carlos Magalhães. Bate. Pede para o seu cinegrafista, por favor, mostrar aí a quadra de samba onde acontece o velório. Por favor, ô Carla Chaves. Porque o Falcon, além de ter uma história muito importante no Carnaval do Rio de Janeiro, escola que se destacou muito nesse ano, o Falcon também foi acusado de pertencer a uma milícia que agia em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E, na verdade, ele acabou sendo inocentado após essa denúncia. A justiça acabou inocentando. Ele voltou ao cargo de policial militar quando tinha sido afastado. Ele deixa oito filhos e dois netos após essa execução bárbara. E, na verdade, ele deixa oito filhos e dois netos após essa denúncia.